Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Saíram recentemente várias notícias sobre o desenvolvimento dos próximos CODs. E cara, eu nunca fiquei tão preocupado igual eu tô agora. A situação tá realmente muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu achei que assim, ainda tinham coisas a ser faladas. Então eu resolvi trazer esse vídeo agora. E é sobre isso que a gente vai conversar, beleza? Antes de vir me xingar por causa do título, ai, blá, blá. Não, cara, para. Assiste o vídeo e aí depois saíram as suas conclusões, beleza? Como vocês sabem muito bem, COD é a minha franquia preferida. Eu joguei muito isso aqui. Tipo, muito, 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 muito mesmo. Assim, exagerado. Eu tenho propriedade pra abordar o assunto. Eu tenho conhecimento. E eu fico muito triste quando eu vejo o rumo que as coisas estão tomando. Porque assim, quando você gosta de uma coisa, normalmente você quer que ela dure bastante, né? E assim, infelizmente, com essas notícias saindo aí, eu não consigo mais imaginar que essa franquia vai durar muito tempo, saca? E eu vou explicar pra vocês porquê. A gente ouve esse tipo de frase já tem muito tempo, né? Ah, COD morreu, COD tá morrendo. E o jogo continua sendo top 1, se não 2, segundo lugar de vendas, né? Então assim, muita gente usa isso como argumento. Ah, COD não morreu não, COD tá vendendo muito. Sim, claro, tá vendendo muito, sempre vendeu. Mas assim, o que a gente não pode deixar de levar em consideração é o seguinte. Não vai continuar assim pra sempre. Não é infinito, entendeu? Uma hora vai chegar um fim. E o que acontece? Eu imagino que esse fim, ele vai acontecer quando os jogos que eles estiverem entregando não estiverem mais agradando os fãs. E o que acontece? A gente já tá há alguns anos nessa situação. Deles entregarem os jogos que não estão legais, não estão completos. Os COD dessa geração aqui do PS4, se você for pegar, não teve nenhum que foi tão grandioso igual os antigos. E por quê? Falta recurso? Não falta recurso. Não falta dinheiro. Eles têm dinheiro pra fazer os negócios da hora. O que falta realmente é esse contato com os fãs, é atender os pedidos, entendeu? Não ter orgulho em cima das coisas. Ah, não gosto de especialista. Tira especialista, ué, no próximo jogo, entendeu? Eu entendo que tem toda uma questão burocrática, tem toda uma questão de desenvolvimento, não é assim que funciona. Óbvio, eles também prestam atenção nisso, mas eu acho que eles não dão devida atenção ao que a comunidade fala e eles também não dão o devido valor, saca, à comunidade. Eu acho que hoje em dia o que chegou a ser essa franquia é a famosa vaca leiteira, entendeu? Eles enxergam a gente como apenas uma fonte de renda, uma fonte de lucro absurdo e eles ignoram completamente o fato de que nós somos players, a gente quer um jogo da hora, a gente quer um jogo bom, que você consegue jogar mais do que um ano, certo? Porque os jogos que eles entregam atualmente não passam nem um ano, você não consegue jogar, cara. Enjoa, não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, cara, essa notícia pra mim de que o código de 2020 vai ser feito pela Treyarch, cara, isso foi uma bomba, velho. Isso foi uma bomba, porque o que acontece? Tudo indica que o ciclo de desenvolvimento vai voltar a ser dois anos, certo? Cada produtora vai fazer dois anos, vai voltar a ser em IW e Treyarch. E eu vi muita gente falando, ah, que legal, né? Os códigos antigos também eram desenvolvidos em dois anos, ou seja, vai ficar melhor? Não necessariamente. Porque o que acontece? Antigamente, os códigos antigos, primeiro, eles eram lançados completos, certo? Ou seja, depois do lançamento, não tinha necessidade de ficar dando suporte pro jogo, um suporte tão grande igual é hoje em dia. Porque hoje em dia eles não lançam o jogo completo. Eles lançam o jogo lá de qualquer forma e eles vão arrumando depois. É assim que eles fazem e antigamente não era assim, primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. Hoje em dia, os jogos, eles são meio que formatados de forma diferente. O que acontece? Hoje em dia você não compra um jogo e ele fica daquele jeito pra sempre. Principalmente os jogos focados em multiplayer, certo? Jogo single player é outra história. Mas os jogos multiplayer, a galera quer conteúdo a mais, bônus. A galera quer atualização sempre, porque é isso que mantém um jogo vivo. E o que que acontece? Antigamente não era assim. Ou seja, dois anos dava tranquilo pra galera fazer o jogo completo lá, beleza. Lançava o jogo, pronto. Lá eles não tinham que dar um suporte pós-lançamento. Eles lançavam o jogo e larga o jogo lá, vai fazer o próximo. Hoje em dia não. Você lança um jogo, você tem que dar suporte pra ele até você lançar o próximo. Então, querendo ou não, isso já gera uma dificuldade maior na produção do jogo. Entendeu? Ou seja, não tem a menor possibilidade desse ciclo de dois anos ser benéfico. Nesse sentido de que, ai, os códigos antigos eram feitos assim, então agora os códigos vão melhorar porque tem menos tempo. Isso não faz o menor sentido, saca? Outra coisa que eu vi muita gente comentando é o seguinte. Ah, porque agora vão ser três produtoras fazendo o jogo. Galera, galera. O Black Ops 4 também foi feito por três produtoras. E olha o que deu. Olha o que deu. Cara, eu sofri muito hate no Black Ops 4. Por quê? Treyarch, né? Treyarch é a queridinha. É, nossa, Treyarch. Oh, meu Deus. Vão derrar acima de Jesus, né, pô? Tem galera que... Que isso? Eu falava da Treyarch e parecia que eu tava falando da mãe da pessoa, entendeu? E aí, o que que acontece? Você pode me odiar o tanto que for, véi. Mas não tem como você negar o fato de que o Black Ops 4 é um jogo sem conteúdo. É um jogo sem conteúdo. Não dá. Ah, eu batia nessa tecla desde o início e a galera caia matando em cima de mim. Mas olha só o que que aconteceu. A gente tá aí com sete, oito meses, não sei, após o lançamento do jogo e não tem nenhuma sniper nova. Zero. Vocês têm noção de que uma classe inteira, uma classe inteira que tem uma comunidade forte, no caso uma das comunidades mais fortes do COD é a comunidade sniper, não tem nenhuma sniper nova. E é porque eles odeiam os snipers? Não é. É porque eles não tem tempo de fazer. Eles não tem como fazer, saca? Porque o jogo foi lançado incompleto e eles tiveram que arrumar o jogo inteiro depois do lançamento. Então assim, mesmo com três produtoras fazendo o jogo, eles não conseguiram entregar um jogo completo. Até hoje, o jogo ainda não é completo. Se você for pegar o BO4 e comparar com todos os CODs pra trás, sempre vai ter alguma coisa que vai ter a menos. Menos armas, menos perks, menos que os tricks, menos mapas originais no caso. Então, esse lance das produtoras não é uma vantagem não. Eu não vejo isso como uma vantagem. E aí o que acontece? Esse lançamento, essa decisão, ela interfere em tudo. Em tudo. Porque, por exemplo, agora o Black Ops 4, né? Ele já não tá lá essas coisas. Já não tá legal o lance de conteúdo. Não vai melhorar. Se tem alguém achando que o conteúdo do BO4 vai melhorar, esquece, porque não vai. Eles tão pensando agora é no próximo COD que eles vão ter que fazer, porque eles tinham um ano a mais, perderam um ano, véi. Ou seja, um ano ali que eles teriam pra planejar, beleza, pra organizar as paradas, eles não vão ter mais. Então, isso vai interferir agora nos conteúdos do BO4. Isso vai interferir no MW4, certo? Porque a galera que tá fazendo o MW4, também, da mesma forma que a Treyarch, teria um ano a mais e agora não tem. Ou seja, esse um ano, eles poderiam estar dando de suporte pro MW4. Talvez eles vão ter que ruxar as paradas pra já começar o próximo jogo. Então, assim, a situação não está boa. A situação não está boa. Eu imagino que a tendência é piorar, certo? A não ser que tenha alguma reviravolta aí muito milagrosa, a tendência é piorar. A tendência é os jogos saírem mais incompletos do que já estão saindo agora. E, tipo assim, eu fico muito triste, cara, com isso. Muito triste com isso. Porque, assim, dadas as circunstâncias, é praticamente impossível. Escreve o que eu tô falando. É praticamente impossível a gente ter um COD bom igual a gente teve ali até o BO2. Com essas circunstâncias agora, com esse ciclo agora, é praticamente impossível a gente ter um COD bom. Então, assim, quando você ouvir essa frase, ah, COD morreu, COD morreu, morreu, sabe por quê? A gente nunca mais vai ter um jogo top, um jogo incrível, um jogo que você consegue jogar por vários e vários anos, igual foram aqueles antigos, saca? E é triste ver isso, mano. É triste. Infelizmente, é o rumo que as coisas estão indo, saca? A gente torce pra não ser assim, mas não tem como escapar disso, né? Gostaria bastante que a situação fosse diferente. Que os caras priorizassem o jogo em si, ao invés da grana que rola por trás, né? Gostaria bastante, mas... Parece que fica cada vez mais difícil disso acontecer, não é? Mas essa é só a minha opinião. Comenta aí pra mim a sua opinião. O que você acha? Se vai piorar? Se vai melhorar? Se você acha que isso interfere em alguma coisa ou não? E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.